No distrito de Chapadinha, na cidade de Capelinha, a polícia militar prendeu um homem de 48 anos pelo crime de comércio ilegal de combustível. Cerca de 240 litros de gasolina estavam armazenados em galões e garrafas PET dentro do banheiro de um bar. Tudo foi apreendido pelos policiais e o suspeito, que não tem antecedentes criminais, foi encaminhado para a delegacia de polícia civil.